Senhores, vamos lá. A próxima etapa aqui do nosso 2008 é o sistema de arrefecimento. Bom, como vocês podem perceber, o reservatório está um pouco encardido, meio alaranjado, só que no fundo ele está amarelo. Por quê? Porque o aditivo que está aqui é de uma coloração amarela. Olhem aí. Eu vou tirar uma amostra para vocês verem comigo o que está acontecendo aqui. Aparentemente é um fluido que está novo e realmente está. O cliente fez a segunda troca de aditivo e vai fazer a terceira agora e eu vou explicar para vocês. Tá bom? Então eu vou retirar uma amostra, mas como eu vou tirar o radiador e a carcaça da válvula termostática, eu já vou drenar tudo, mas eu vou deixar uma amostra separada, tá bom? Eu vou até filmar a coletagem para não ter erro. Já volto para coletar com a ferramenta. Bom, vamos lá. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta bem conhecida por fazer teste do líquido de arrefecimento, né? Da proporção de aditivo. Vou fechar a ferramenta aqui, não vou fazer a leitura, só vou deixar uma amostra coletada aqui, né? Vou deixar aqui paradinho. Vou drenar toda a água, vou colocar em um recipiente limpo que está ali embaixo, mas daqui a pouco eu volto para mostrar o detalhe da proporção do aditivo. Bom, só uma breve atualização. A gente está fazendo a troca aqui do radiador, que não vai precisar trocar. Daqui a pouco eu explico melhor referente a isso. Mas já removemos o radiador, né? Como vocês podem ver aí, teve que tirar toda a parte do para-choque. Dá um belo trabalho, mas está aí. A gente conseguiu remover. E já aproveitando o gancho, que a gente está fazendo a montagem aqui, a gente está montando o painel. Eu acredito que eu não tenha filmado e falado sobre isso, né? A gente removeu o painel dele, painel de instrumentos, tá? Para poder fazer um reparo. O ponteiro da velocidade, ele estava um pouco intermitente. Ora ele marcava a velocidade, ora não marcava. Ora, ele jogava o ponteiro lá para 220 por hora. Enfim, o analógico, né? Estou falando do ponteiro analógico. A marcação digital da velocidade, quilometragem, estava perfeita. Só que o ponteiro não estava coerente. Então, foi feito o reparo com sucesso. Agora vamos montar tudo novamente. A gente tem que tirar o acabamento aqui do painel. Tirar a frente da mídia aqui, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas está aí. E também, já estamos aproveitando e trocando o sensor de nível de combustível. Já desmontamos o módulo da bomba. O sensor está aqui. O sensor antigo. Está aqui o sensor antigo. Original ainda, da marca Bosch. E o que vai entrar é um original marca Bosch ainda. Não reparem esse radiador aqui. Não é o do carro. É um radiador novo, só que não é do carro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Infelizmente, a gente comprou um radiador, só que veio errado. Acontece, né? Está aí. O pessoal falou que era o modelo certo. A gente foi desmontar totalmente diferente. Mas, tem males que vêm para o bem, né? Depois eu explico melhor. Aqui está a válvula termostática. E outro detalhe que eu queria falar, está aqui, ó. Desculpem aí, ficar andando para lá e para cá. Mas, eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. É a mangueira do sistema de arrefecimento. Essa mangueira, quando a gente aperta ela, ela está um pouco crocante. Eu vou tentar aproximar o microfone aqui. Ó. O que é isso? Está ouvindo o barulho quebradiço? Quebrando alguma coisa ali dentro? Olha isso. Tudo isso é ferrugem. É uma camada de ferrugem que vai formando internamente na mangueira. Olha isso. E depois fica quebradiço. Está vendo, ó. Olhem isso daqui, senhores. Está feio o negócio, né? Olha isso. Então, a gente vai ter que trocar as mangueiras do sistema de arrefecimento. Infelizmente, elas sofreram aí uma degradação, tá? Então, está aí. Vai ser trocadas as mangueiras. O radiador vai manter. Depois eu falo sobre ele. E eu não esqueci de falar do aditivo, tá? Eu vou falar sobre o aditivo. Vou esperar o momento certo aqui e a gente falar mais sobre ele. Mas, está ali, ó. A amostra que eu coletei está ali. O restante que deu para coletar está aqui também. A gente vai falar sobre isso. Mas, por enquanto, essa joia está nesse status. Daqui a pouco eu vou montar o radiador. Montar toda a mini frente, para-choque. E a gente vai dar continuidade aí na joia, tá bom? É, senhores. Bom, aqui o 2008. Já colocamos basicamente todas as mangueiras do arrefecimento. Mangueira superior, mangueira inferior. A tubulação aqui de distribuição de água. As duas mangueiras do ar quente. A mangueira inferior do reservatório. A que sai do tubo e vai para o trocador de calor. Enfim, meu. Trocado basicamente tudo. Colocamos pressão aqui no sistema, né? Adicionamos água. Colocamos um bar de pressão. Para a gente ver se tem algum ponto de vazamento. Ali atrás é porque pingou um pouquinho de água. A gente tinha colocado. E ficou vazando num detalhe ali. A gente trocou a vedação. Parou de vazar. Mas aqui, ó. Bem nessa região, ó. Vai cair uma gotinha daqui a pouco. Tá bem ali, ó. Ó lá. O radiador, ele tem um pino de fixação na parte inferior. E por incrível que pareça. Esse pino tá levemente trincado. Ó, vai pingar. Tá levemente trincado. Olha aí, ó. Pingou. E, infelizmente, não deu para detectar isso antes, tá? Mas fazer o que, né? O importante é que a gente viu agora. Vamos ter que trocar esse... Ou troca o radiador ou troca a parte inferior dele, né? E fica 100% sem uma gota de vazamento. Vocês podem ver que lá atrás não pinga nada. Tá bom? Então, basicamente é isso daí. Mas antes de trocar a lateral do radiador. A gente vai fazer toda a limpeza para ter certeza, né? Que vai ficar tudo ok. Se não vai ficar nenhum detalhe para trás. É importante fazer isso primeiro. Depois a gente lida com esse radiador aqui, né? Desmonta tudo novamente só para trocar o radiador. Mas acontece. Bora dar continuidade aqui. Qualquer novidade dessa joia eu passo para vocês. Ó, para quem precisar do diagrama desse arrefecimento, eu vou deixar essa foto aqui, ó. Aqui a gente consegue ver todos os componentes. Radiador. Mangueira inferior. Mangueira superior. Mangueira do reservatório. Mangueira e tubo principal de distribuição. Entrada e saída do trocador. Tá aí, ó. Toda a tubulação. Só não tem do ar quente. Tá bom? Um outro detalhe que a gente já está aproveitando e vai fazer é a troca da flange da bomba de combustível. Eu não lembro se eu tenho registrado isso daqui. Se eu não registrei. Vou mostrar agora. Vocês podem ver que nessa região aqui, ó. Nessa tubulação. Tem um leve trincado, tá? Isso daqui acaba acontecendo com o tempo. E estava minando combustível através desse trincado. Até então que está bem encardida essa região. Por conta da gasolina. Essa flange, ela é branca. E com o tempo vai encardindo aqui de marrom, né? Vai ficando encardido. Por conta do combustível. Bom, então a gente vai trocar a flange. Terminar de limpar o sistema. Vamos ver como que ele vai se comportar. E aí a gente vem refazendo o radiador, né? Então tá aí. Eita, esse daqui deu trabalho, hein? Mas vai ficar 100%. 2008 já funcionando. O eletroventilador ligou. Desligou agora. Vai parar de girar. Só que a gente percebeu um detalhe, ó. Ele está sem retorno aqui no reservatório. Dá uma acelerada aí. Ó, está sem retorno. Possivelmente essa mangueira está entupida. Vamos desligar ele para conferir. Está bem fraquinho o retorno. Acabou abaixando o nível do líquido. Mas é isso daí. Pode desligar. Pelo menos voltou à vida, né? Voltou à vida. Agora vamos corrigir os detalhes aqui. Para ficar 100%. É, senhores. Aqui no 2008, novamente. Tivemos que tirar o radiador para fazer um reparo nele. E outro detalhe aqui que a gente vai fazer é a troca da bomba d'água. Que possivelmente é a original ainda. O cliente havia trocado a correia dentada. Só que ele não trocou a bomba d'água, né? O outro rapaz não orientou ele a trocar a bomba d'água. Que normalmente se troca. Não troca do kit da correia. E a gente vai remover ela, tá? Então, tirar essa bomba d'água que tá muito travada. A gente tentou tirar aqui e ela tá muito travada mesmo. É a original, então tá difícil. Já conseguimos trocar a bomba d'água. Tá ali a bomba nova. Primeiro, quarto cilindro. Em PMS. Aqui as ferramentas já travando as duas polias. Então o motor tá perfeitamente no sincronismo. Colocar água. Normal por enquanto. Adicionar um limparradiador. Pra fazer novamente mais um processo de limpeza, né? Agora a bomba tá nova. E aí montar tudo novamente. Já colocamos o para-choque, radiador, enfim. Agora só concluir essa parte aí. E a joia vai voltar a funcionar perfeitamente. Pra gente concluir ela, né? Então, já a bordo do nosso 2008. Estamos a caminho pra fazer o alinhamento. Encostando aqui em um dos nossos parceiros que fazem alinhamento pra nós. A gente não faz lá na oficina, mas temos diversos parceiros aí, né? Então, bora fazer o alinhamento dele. Conferir o balanceamento das rodas. Deixar essa joia perfeita pra poder concluí-lo, né? Tem que deixar 100%. Então, bora encostar aqui. Já já eu passo aí mais atualizações do que a gente vai fazer nele. O carrinho ficou, olha, excepcional. Zero barulhos. Ficou 100%, muito macio. É isso daí. Tava aqui com o scanner acompanhando. Tá 100%. Bora lá. Bom, já voltando aqui do alinhamento. Feito toda a parte da geometria da suspensão. Ficou tudo ok. Cambagem, alinhamento, caster. Tá tudo 100%, senhores. Essa suspensão está devidamente alinhada. Não vamos ter problemas com isso, né? E, pra concluir, a gente tá passando aqui por uma rua que normalmente eu utilizo pra teste. Essa rua aqui, pelo amor de Deus. Essa tem buraco, hein? É claro que a gente passa com cuidado. Não passa rasgando e arrebentando a suspensão, né? A gente testa com cuidado. Utiliza os buracos pra poder certificar que não vai ter nenhum barulho, né? Dá uma acelerada boa aqui. Inclusive, ele tava fazendo um barulho do lado direito. Que quando você parava, ia dar uma acelerada forte. Ele fazia o barulho. E agora não tá fazendo mais, né? A gente reparou tudo bonitinho. Trocamos as buchas de bandeja. Os amortecedores. O kit dos amortecedores. Olha esse buraco, meu Deus. Reapertamos tudo na suspensão. Quando montamos o agregado, que é a estrutura inferior da suspensão, a gente lubrificou todos os pontos de contato. Torqueamos tudo bonitinho, né? Então, não tem por que fazer barulho, né? Agora tá 100% e operante. Nem sei como que tá a filmagem aí. Tá tudo balançando, cheio de buraco, enfim. Então, tem que tomar cuidado, né? Não pode sair acelerando igual um doido. A gente faz um teste, mas a gente passa com moderação pra poder testar, né? Enfim. Feito o teste, passado pelo teste, tá 100%. Então, vamos encostar lá na oficina, terminar de limpar o arrefecimento, que já foi... Deixa eu fechar os vidros aqui. Já foi três limpa radiadores e o sistema de arrefecimento tá começando a clarear, né? Ainda fica um pouquinho escurinho e vamos ver como que ele vai se comportar agora, tá? Então, bora lá finalizar a limpeza do arrefecimento dessa joia e aí vai ficar 100%. Bom, senhores, aqui no 2008 já limpamos o sistema de arrefecimento, já incluímos o aditivo. Entrou aí mais ou menos 3 litros de aditivo concentrado da Tirreno, famoso OTC. E o restante de água desmineralizada, tá bom? Ele baixou um pouquinho, ainda tá permanecendo ali no nível. Eu sempre coloco ele um pouquinho acima, ele baixou. É normal, né? Como a gente desmontou todo o sistema e o primeiro abastecimento, ele vai baixar um pouco mesmo. Eu vou separar pro cliente uma dosagem, né? Caso abaixe mais ainda, ele vai lá e completa e fica 100%. Mas a gente já tem certeza que não tem uma gota de vazamento nesse sistema de arrefecimento, tá? Após a montagem de todas as mangueiras, que eu já havia mostrado, né? Tá aqui a mangueira superior, inferior do radiador, tubulação, da mangueira do ar quente. Enfim, a gente registrou aí, né? Após ter trocado tudo, a gente testa o sistema colocando pressão. Então, voltando aqui, que o compressor acabou ligando, a gente testa o sistema colocando pressão e monitora qualquer ponto de vazamento. Tivemos que trocar a lateral do radiador por cima ainda, né? Mas tá tudo certinho, tá aí. Já deixei as peças disponíveis aqui. Esse vídeo, ele vai ficar muito grande, muito grande mesmo, né? Mas tá bom. Todas as mangueiras aqui, amortecedores, que eu acredito que eu já tenha mostrado aqui no vídeo, né? Buchas de bandeja, que a gente trocou só as dianteiras. Essa flange aqui é uma flange inferior do bloco do motor, que vai no sistema de arrefecimento. Bomba d'água, válvula termostática. Aqui tá a flange da bomba de combustível. Quer ver? A flange da bomba de combustível. Eu acho que eu já havia mostrado, né? Possivelmente eu mostrei, mas é aquilo, né? Como o vídeo é grande, a gente vai juntando takes aí e vai esquecendo o que a gente mostra. Ela tá trincada bem nessa região, né? Então, por isso que a gente trocou. Juntamente, teve que trocar a mangueira corrugada. E aqui é o sensor de nível de combustível. Aí. Tá aí o sensor, entrou um sensor novo. Original Bosch. Então é isso aí, senhores. Ali tá as embalagens. Mas, basicamente, estão todas as peças aí. O aditivo foi utilizado três limpar radiadores, tá? A gente utiliza dessa marca aqui, que é muito bom. Ele ajuda a limpar. No terceiro limpar radiador, já começou a ficar mais claro, né? A sujeira não voltou. E a gente teve uma certeza que colocando aditivo, não vai voltar a sujar tão cedo, tá? Ainda corre-se o risco de daqui a alguns meses, voltar a escurecer um pouquinho esse reservatório. Mas não tem problema. Eu já havia falado pro cliente que quando voltar a sujar, não importa. Pode ser três meses, quatro, cinco, seis, sete. Ele vai voltar aqui. A gente vai limpar e trocar o aditivo na faixa, tá? Dando uma garantia aí legal pro nosso cliente. A gente fez o reparo também do painel. O painel dele não tava registrando a quilometragem no ponteiro. Então a gente tirou o painel, foi fazer o reparo do mesmo, né? A luz de injeção tá acesa, a gente vai apagar ainda, tá? Então não considere a luzinha ali. Ué, apagou a luz. Enfim, ó lá, agora tá registrando a velocidade perfeitamente. Tá? Eu vou levar, eu vou ver. Eu acredito que eu vou levar esse carro aqui pro cliente, né? Eu tô analisando esse detalhe aí. Se eu for levar pro cliente, eu vou fazer um registro pra vocês aí na rodovia, andando com o carro, enfim. Mas tá aí, senhores. Bem adiantado. Já mandamos lavar ele, mandamos pra um detalhamento básico. Lavagem comercial mesmo, né? Lavou o carro inteiro. Por dentro, por fora. Deixou ele limpinho aí pro cliente receber o carro. Lavamos o motor também. O cliente pediu pra não deixar aquele aspecto brilhante, né? Ele quis só que tudo ficasse limpo e... No aspecto original, no plástico seco, enfim. Tá tudo limpinho aí. Tinha uma lâmpada que tava queimada não, com mau contato. A lâmpada do farol baixo. A gente foi mexer aqui e voltou o contato. Então, não precisou trocar. Colocamos o protetor de cárter. Tá aí, ó. Protetor novo. Zero bala. Motor sem vazamento de óleo, sem vazamento de água. Então, coxinha inferior do câmbio novo também. Trocamos, né? Então é isso daí, meus amigos. Eu acho que a nossa saga do 2008 vai ficando por aqui, né? Claro que vai ter considerações finais, mas... É isso daí. Não tem mais o que fazer nesse carro aqui. Tá tudo ok, tudo 100%. Vai... Vou ficar até com saudade dele, né? Vai embora aí. Vai fazer falta. Enfim. Não tem mais o que fazer nesse carro aqui.